Olha só essa ideia aí, um fazedor de bolhas gigante que faz um montão de bolha muito rápido e muito fácil só utilizando canudinho, será que isso dá certo? Vamos testar! Olha só, eu tô com quatro canudinhos, tem que ser esse grosso aqui de milkshake eu vou colocar eles bem retinho e aí a gente vai ter que cortar eles mais ou menos desse tamanho aqui ó, dois centímetros mais ou menos então eu vou cortar vários pedacinhos, todos mais ou menos do mesmo tamanho, uns dois centímetros com quatro canudinhos já vai ser suficiente pra fazer muitos pedacinhos que já vai dar um soprador bem grande que vai sair bastante bolha olha, uma forma de fazer mais rápido é cortar vários de uma vez agora eu vou pegar uma fita adesiva aí eu colo um lado, um pouquinho aqui em cima da mesa vou espichar ela bastante e aí eu colo o outro lado na mesa também e é aqui, bem na bordinha que a gente vai colar os canudinhos vou colocar um do lado do outro, tem que fazer uma fileira aqui de um lado ao outro eles tem que ficar bem juntinho outra coisa que é importante também é que os canudos eles tenham a mesma espessura esses daqui eu peguei de milkshake, eles geralmente tem mais ou menos o mesmo tamanho agora a gente vai ter que enrolar ele, eu posiciono assim ó, e vou apertando vou enrolando e apertando a gente vai fazer como se fosse uma flor e aí coloca mais um pedaço de fita aqui pra poder garantir que ele vai ficar certinho aí pega o estilete ó, e vamos cortar o excesso porque a fita ela é mais larga não pode ficar nem um pouquinho de fita aqui na parte de cima porque se ela ficar alta aqui, ela vai atrapalhar as bolhas de saída ó, vou tirar todas as pontas que... o tesouro não corta vou tirar todas as pontas e deixar tudo bem certinho aqui em cima e aí vou pegar um palitinho de churrasco e vou espetar vou colocar bem aqui no meio e vou espetar ele até lá no centro ó, até aqui assim mais ou menos já tá bom vamos preparar nossa receita então de bolhas eu vou jogar aqui bastante detergente P neutro e um pouquinho de água também não é muita água ó, aí tem que misturar precisa quase encher o prato porque senão não vai conseguir enfiar a folha aqui dentro se você quiser por exemplo levar um pote menor ele precisa ser maior do que a largura da flor que a gente fez pronto, agora é a hora da verdade, hein será que isso vai fazer bolha mesmo? vou mergulhar aqui igual ele fez lá no vídeo ó, ele mergulha de um lado dá uma balançada mergulha do outro lado também vamos ver, hein olha que massa vou mergulhar de novo mais um montão de bolha, ó olha que legal ideia muito legal testada e aprovada e aí e aí